Fala, Nação Tricolor! Fala, Tricolindos e Tricolindas! Fala, torcedor e torcedora! Bom, o triunfo do Bahia, a goleada do Bahia, diante do Cruzeiro, ainda repercute bastante e, inclusive, vai ter jogador do Cruzeiro que vai ser punido, sim, por causa do Bahia. E eu vou trazer aqui pra você, do próprio jogador Assume, a imprensa também mineira lá, uma parte da imprensa falou, mas eu vou trazer aqui a entrevista do próprio jogador, onde ele fala sobre isso. Vou trazer também nesse vídeo de agora a imprensa mineira, o radialista, o jornalista mineiro, onde ele desesperadamente diz sobre se o Juiz não tivesse acabado o jogo, que o Bahia faria o quinto, o sexto e por aí vai. E também o jornalista mineiro elegendo o melhor da partida e só deu o Bahia, tá? Vou trazer também nesse vídeo de agora, agora, simplesmente, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro humilhou o jogador do Cruzeiro. Eu tenho até vergonha de falar o nome do jogador, porque o cara tem família. O cara tem família. Quem souber o nome, coloca nos comentários aí, é por sua responsabilidade. Eu me recuso a falar o nome do marcador que tomou esse drible, porque, infelizmente, eu fiquei sabendo até que ele foi pro hospital pra poder fazer um raxi da coluna, porque o drible foi algo, assim, humilhante. É vergonhoso, tá? Eu vou colocar aqui, mas, assim, foi algo realmente que ficou feio demais, cara. Antes de mais nada, serão todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas é cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor já chega aqui, já deixa o like no vídeo, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia, pra você, torcedor Tricolor, e pra você, torcedora Tricolinda. Eu vou começar esse vídeo mostrando logo Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, que na minha opinião, é o melhor jogador do Bahia. É o melhor jogador. Tem jogadores mais regulares, ok? Mas assim, Everton Ribeiro é craque. É diferenciado. Ele joga no ritmo dele, que não é aquele ritmo alucinante, com a correria de Jean Lucas, do próprio, até Tassiano, aquela intensidade, Ademir Biel, ele joga no ritmo dele, mas é aquele ditado, né? Quem corre é a bola. Não é o craque. E Everton Ribeiro, ele joga muita bola, muito diferenciado. Toda vez que ele sai do time do Bahia, o time sofre, o time sente a saída dele. E graças a Deus que ele é nosso jogador. Então agora, eu quero que vocês se deleitem, se deliciem com mais uma de Everton Ribeiro. Olha só o que ele vai fazer com o marcador, rapaz. Tá bom, perdendo. Meu Deus. Opa. Pô, para na falta. Tá bom, perdendo. Tá bom, perdendo. Minha nossa senhora, velho. O cara até agora corre. Vai ele, coitado. Vai ele... É, vai ele correndo até agora. Pena que o vídeo acabou, que eu queria ver até onde ele estava correndo aqui, ó. Até agora ele vai correndo, coitado. Meu Deus do céu. Eu coloquei aqui na marca, é ele aqui, ó. Ele é a esposa dele. Eu estou convergando de falar o nome do marcador. Marília, dá uma olhada no que Everton Ribeiro aprontou aqui. E aqui alguns números de Bahia 4, Cruzeiro 1. Poxa, ficou pequeno, né? Ficou pequeno. Então, bora colocar aqui mesmo, ó. Cinco grandes chances para o Bahia. Quatro grandes chances marcadas, que foram os quatro gols. Uma grande chance perdidas. E aqui, ó, tem um número. Tem um número que talvez eu não dê para mostrar para vocês aqui. Mas eu vou trazer sete finalizações. Não é esse, não. 647 passes trocados pelo Bahia contra 379 do Cruzeiro. 647 contra 379, tá? Aí aqui, ó. Finalizações dentro da área. Sete do Bahia contra três do Cruzeiro. Finalizações. Quatorze do Bahia. Sete do Cruzeiro. Finalizações na trave. Uma do Bahia. Números aqui da partida. Grandes chances. Grandes chances perdidas. Uma. Toque na área de pênalti. 26 do Bahia contra a Duda. Ou seja, vocês observam que o Bahia sempre esteve bem próximo do gol, né? E aqui, ó, o mapa de pressão. Vocês observam que durante a partida inteira, mesmo antes do jogador ser expulso, o Bahia estava sempre na pressão em cima do Cruzeiro. Isso aqui é um mapa de uma estatística de pressão, tá? E depois que teve o jogador expulso do Cruzeiro, aí foi pior ainda. A merda aconteceu pro lado de lá. E agora, falando sobre expulsão, eu vou trazer pra você do jogador que foi expulso e ele vai ser punido, viu? Pelo que tudo indica aqui, o próprio jogador falou sobre isso. Ele vai ser punido. Tá aí, Marlon. Bora ouvir. Fala, Marlon. Se não seja para expulsão também, mas eu vou e paro na jogada só com o cara chegar antes de tirar a perna e, consequentemente, a perna dele vem em direção ao meu pé. Claro que, provavelmente, o clube deve tomar algum tipo de atitude, seja me mutar financeiramente ou me deixar fora de alguns jogos. Espero não pegar mais de um jogo por isso, porque eu não tenho esse perfil de atleta maldoso. Como eu disse, no momento que a situação está difícil, claro que a gente vai dizer que eu tenho o apoio dos meus colegas, eu sei que eu tenho disso, mas é um Marlon sozinho tentando, né, ter esse dilema e tal e profissional. Como eu disse, eu sei o caminho que eu percorri para chegar até aqui. Muitos de vocês não me conheciam, então, no momento que as coisas não estão fáceis, tem muito criador de opinião que se aproveita disso, né, eu sei das minhas virtudes, do meu trabalho, do meu profissionalismo, então, eu tenho o casco suficiente para lidar com a gente. Bom, tá aí, gente, é o suficiente. Ele fala, né, sobre, ele fala que provavelmente ele vai ser punido financeiramente pelo clube, o jornalista também, eu já vi algum jornalista falando, eu esqueci agora, acho que se eu não me engano, se eu não me engano, foi o Samuel Venâncio, disse que o clube também deve punir ele financeiramente por causa dessa expulsão, não somente por causa dessa, mas como ele já tinha, ele tinha tomado uma outra expulsão, hoje novamente, então aí nessa partida contra o Bahia foi a gota d'água, ele deve tomar uma punição financeira, inclusive ele soltou até uma indiretazinha para algum criador de conteúdo aí, para algum formador de opinião, que ele disse que iam se aproveitar dessa situação aí para tentar prejudicá-lo, tá? E agora eu quero trazer para vocês também jornalista, tá? Jornalista e análise do pessoal lá da Itatiaia, onde eles falam sobre, principalmente esse jornalista aqui, ele diz, olha, se não acaba o jogo, o Cruzeiro ia tomar 4, ia tomar 5, e depois o pessoal da Itatiaia vai falar quem foi o melhor da partida na opinião deles, bora ouvir. Vamos combinar uma coisa, isso, apitou pela última vez, o Paulo Belencio Alves, o Pernambucano, era para terminar, se não viria o quinto, o sexto, o Cruzeiro perde 4 a 1 para o Bahia. Álvaro Damião. Começo por você, Nath Fiuza. Olha, muita gente bem no Bahia hoje, viu? Para começar, fazer uma menção honrosa aqui ao Rogério Senne, porque esse time é muito organizado, muito bem armado, ele foi corajoso também, sacou boas opções no banco, Biel e Ademir entraram muito bem no jogo, mas eu vou dar o meu voto para o Jean Lucas, joga muito, tá? O camisa número 6 do Bahia, dono do meio campo, meu voto vai para ele. Jean Lucas, tem o voto da Nath Fiuza, quem vota? Pansiere, você, Pansiere. Eu vou nessa também, Jean Lucas e menção honrosa ao Everton Ribeiro, que entrou no segundo tempo, conhecemos bem, né, ô Damião, como joga a bola? Como joga a bola. Ô Rubem Júnior, quem foi o melhor em campo, Rubinho? Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, que entrou no intervalo do jogo, o Everton Ribeiro tem o voto do nosso Rubem Júnior, e para você, ô Piqui, quem foi o melhor em campo, Piqui? Não, não, eu vou, eu gostei muito do cara, Alexandre, bom, Bonatti, mas eu vou com o Jean Lucas. Jean Lucas, três votos para ele, eleito então o melhor em campo, Jean Lucas, três votos para ele, um para o Everton Ribeiro, o Cruzeiro perde no Campeonato Brasileiro, quatro para o Bahia, um para a equipe do Cruzeiro. Olha, Damião, se o Cruzeiro fosse até a Arena Fonte Nova e saísse derrotado, como aconteceu hoje, mas por um placar que fosse, por exemplo, dois a um, eu te diria que não tem nada de anormal, porque são duas equipes que estão brigando na parte de cima da tabela, o Bahia, neste momento, tem mais investimento, né, já dentro do campo, atuando, portanto, tem mais qualidade, tem um banco mais robusto, o Rogério Senna olhou para o lado e tinha o Everton Ribeiro, não é qualquer coisa. Então, se o resultado não fosse a goleada que foi, eu te diria que não tem anormalidade, o que pesa é o placar, porque é um time da grandeza do Cruzeiro e com os objetivos que vêm sendo estabelecidos na temporada, não pode perder por quatro gols, não pode tomar quatro gols no mesmo jogo, e aí eu acho que a grande crítica não é só o resultado, mas principalmente o desempenho. O Cruzeiro começa bem o jogo com uma estratégia bem montada, dá a bola ao Bahia e aí adiantar as linhas, pressionar, forçar o erro, recuperar essa bola e partir com bastante objetividade ao ataque. Conseguiu fazer isso e aí faz o gol com o Verón. Mas aí o Cruzeiro foi perdendo o jogo aos poucos. Primeiro os erros do próprio setor ofensivo batendo cabeça. Matheus Pereira com o Robert desperdiçando chances que eram claras. Depois a expulsão completamente infantil do Marlon, que não poderia acontecer no momento em que o jogo ainda era equilibrado, por mais que o Bahia tivesse voltado melhor no segundo tempo. E aí depois os espaços e as falhas de marcação que aconteceram, nada que o Fernando Seabra tentou acabou funcionando. A verdade é que o Cruzeiro foi perdendo o jogo aos pouquinhos. E essas falhas que aconteceram hoje não podem se repetir, né, Damião? Não podem. Obrigado, Nath Fiuza. Você continua. Tá aí, galera, pra vocês. Tá aí a menação Tricolor. Eu acho que, assim, na minha opinião, eu quando cheguei no estádio o jogo já estava 1x0 pro time do Cruzeiro. Não vi essas oportunidades que o Cruzeiro perdeu. E eu vi um Bahia da hora que eu cheguei. Eu vi um Bahia indo pra cima, um Bahia controlando o jogo, um Bahia pressionando o Cruzeiro. Igual o mapa que eu trouxe pra vocês aqui de estatísticas. Eu acho, eu acho, sem clubismo nenhum, sem emoção, eu acho que o Bahia viraria a partida com 11 contra 11. Talvez não terminasse 4x1. Mas eu acredito que o Bahia viraria porque o Bahia estava indo pra cima, o Bahia estava pressionando o Cruzeiro. Everton Ribeiro entrou muito bem no jogo. O Cruzeiro, a impressão que dava era que o Cruzeiro estava tentando segurar o empate. O Cruzeiro não assustava tanto assim, entendeu? Então, assim, na minha opinião, eu acho que o Bahia viraria a partida mesmo 11 contra 11. O jogador que foi expulso ali só foi mesmo o murro pra derrubar o Cruzeiro e o Bahia vencer a partida. É isso, nós vamos finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto! Você é Bahia? Então você tá no lugar certo. Fui!